Ver vários nomes conhecidos de pessoas queridas, clientes queridos. Muito obrigada pela participação de todos. Hoje eu estou com o super Ilia Riz. Que super, nada. Bonjour, bonjour todo mundo. Estamos aqui animadíssimos aos 14 graus de temperatura em São Paulo, prontos para levá-los até o Taiti. Olha, hoje vai ser especial falar de Taiti. Porque em São Paulo está um frio, cinza, chubiscando. E a gente vai passar a vontade. É isso aí. Podemos embarcar em seguida, não? É verdade. Lembrando que esse treinamento está sendo gravado. Vocês podem fazer perguntas por escrito. Que ao final da apresentação a gente vai ler e responder as perguntas de vocês. Ok? É impossível falar de Pogogun, que é essa companhia tão bacana, em tantos anos sendo líder, sem dúvida, nessa região, na Polinésia Francesa, sem começar falando das ilhas. Falando da Polinésia Francesa, do Taiti e Cezina. Como é que é isso? Francesilha. Oui, oui, oui. Então, hoje nós estamos em clima francês também, né? É, lógico. Além da novidade que vamos falar. É verdade, tem uma super novidade. Esse mapa, para começar, comentando um pouquinho para vocês. Então, onde está a Polinésia Francesa? Aqui no meio do Pacífico, entre a América do Sul e a Austrália, estão as ilhas do Taiti. Vocês vão ver nesse mapa que na parte de trás dele tem um mapa da Europa. Isso é só para dar uma ideia para vocês da dimensão dessas ilhas. São cinco arquipélagos com 118 ilhas, né? E a extensão total é quase contando a água, claro, né, gente? Então, é quase o tamanho da Europa. Então, para vocês entenderem como a locomoção não é tão simples, tão rapidinha. E aí isso mostra o quanto é importante e o quanto é vantajoso fazer o Taiti em um iate próprio para navegar essa região. Sem dúvida. Aqui vocês vão ver um pouquinho das... O Atlagoa Austral, Tuabotu, o Atlago da Sociedade, Gambier e Marquesas. A Pogogã, ela faz boa parte aí dessas ilhas em diferentes momentos. Bastante foco nas ilhas da Sociedade e Tuabotu, né? Que são roteiros que dá para fazer em menos tempo, roteiros um pouco mais curtos e tem roteiros mais longos que incluem Marquesas também. Aí são roteiros de 11 e 12 dias. Exatamente. Aí, alguns fatos importantes para vocês. Então, os principais acessos. São Santiago, Buenos Aires e Los Angeles. A gente não tem nenhum voo direto daqui, infelizmente. A LAM, LATAM, tem um voo por semana via Santiago. É possível ir via Buenos Aires por Nova Zelândia. E Los Angeles, que hoje é o mais simples, apesar de ter que subir um pouquinho, é o mais simples porque a gente tem voos São Paulo, Los Angeles e de vários outros lugares do Brasil para os Estados Unidos, voos são mais curtos. E Los Angeles, o Estapete, um voo direto. E por que não combinar o Tahiti com uma parada em São Francisco, Los Angeles e eventualmente até tentar a sorte em Las Vegas? Acho que Las Vegas não combina muito com o estilo de polinégia francesa. Nós temos que convencer o pessoal ir para os Estados Unidos. De repente, tem um cliente que gosta de natureza, de fria e também gosta de Las Vegas. Enfim. O que é importante você saber? Não é necessário visto. Então, brasileiro com passaporte válido, com pelo menos seis meses de validade. E vacina de febre amarela obrigatória. Como a gente teve esses episódios recentes de febre amarela no Brasil, a gente recomenda que todo mundo tome e tenha o certificado. E se não puder tomar, que tenha aquele certificado de isenção por alergia, né? Para ir para todos os lugares. Porque realmente agora ficou assim, muitos, a maioria dos países pedem esse certificado para brasileiros. A diferença de fuso é de cerca de sete horas. O clima é tropical o ano todo, né? É sempre calor, sempre agradável, cerca de 26 graus. E os idiomas oficiais são o francês e o taitiano. Aí um pouquinho da temporada. A baixa temporada é o período do nosso verão. Dezembro, janeiro, fevereiro e março. Por quê? Período de chuvas. Chove um pouco mais. Não é um destino que a chuva vai impedir a viagem. É como no nosso Nordeste. Chove e abre o sol. E você continua curtindo. Será que é como a chuva em Belém, que tem hora marcada? Acho que não, viu? E a alta temporada é de abril a novembro, que é o período mais seco. Mas é importante frisar que é um destino que dá para fazer o ano todo. Não tem um período que a gente diga não faça. Realmente é bom sempre. Sempre quente, sempre dá para curtir o mar, praia. E muita atividade dentro d'água. Muita atividade dentro d'água. Água quentinha, sempre. Pode ser. A Pogogã, é interessante, legal, eu vou começar contando para vocês, que esse barco foi construído para navegar no Haiti. Então, não é um barco que eventualmente vai para lá. Ele é um barco que fica lá. Ele é totalmente focado nesse destino. Maior especialista, sem dúvida nenhuma, nesse destino. E decorado com toda a motivação desse famoso pitô, o Pogogã. Sim, verdade. Fora os roteiros de Taiti, Taiti e suas ilhas, né? Então, a ilha de Taiti e as ilhas em volta ali, Moré, Bora Bora, e também as Marquesas e as Tuamutus, eles fazem alguns roteiros por ano de Fiji e Indonésia. Na verdade, isso acontece no começo da temporada e no final da temporada, quando o navio segue por uma revitalização na China. Exatamente. O barco, ele é para 330 passageiros, é bem intimista, é um iate de pequeno porte, né? Com uma marina de acesso ao mar. Então, você tem acesso ao mar direto do barco, na Polinésia Francesa, é uma coisa essencial, né? Está nesse mar maravilhoso, não tem acesso a ele, realmente é complicado. Então, fazer um iate dessa forma faz toda a diferença. E aí, eles têm todo o salva-fé francês, né? Toda essa mistura da sofisticação, do serviço francês com a coisa, a vontade, simpática e tropical da Polinésia Francesa. Eu tenho uma pergunta, Manuela. Esses golfinhos aí, na proa do navio, foram contratados? Não foram contratados, eles estão ao vivo todo. Inclusive, a Caroline, que é a diretora da Pultras no Brasil, que cuida dos destinos, está agora no Haiti. Eu estou acompanhando a viagem dela. E ela postou fotos de baleias, de golfinhos, todos esses dias. É uma coisa muito comum de ver, né? Então, os apaixonados por natureza, por animais, é uma oportunidade incrível. Realmente, não é só a beleza da praia. É, mas você pode nadar com arraias também, né? Também. Fazer snorke, ou mesmo scuba dive. Inclusive, é interessante saber que a Apple Google oferece um programa tanto de certificação para fazer scuba dive, quanto para os que já são certificados, eles têm algumas atividades e que eles levam clientes, né? Como uma excursão à parte, uma atividade extra, para fazer mergulho no cilindro. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente quer mesclar mergulho com atividades em terra, nas praias, de vidas diversas. Essa é a queridinha Marina Retrátil, do Paul Gauguin, que é um espetáculo. Vocês conseguem ver esse barco aqui, né? Esse bote que leva os clientes para as praias, enfim, os desembarques. E facilita o acesso para terceira idade também. Eu vou poder pegar facilmente esses barquinhos a partir da Marina. A esposa do Silvia está tentando convencê-lo a ir ao Paul Gauguin e até agora ela não conseguiu. Eu estou tentando ajudar, mas não é muito fácil. Para mim seria muito fácil me convencer, viu? Eu iria amanhã. Mas aí, como é que faz? Vamos todos nós? Quem fica no escritório? Algumas coisas importantes. Companhia Inclusive, todas as refeições, todas as bebidas, esquema Open Bar, bebidas Premium disponíveis em todas as áreas. Room Service incluído, não tem taxa essa. Gorjetas também incluídas. Os equipamentos aquáticos não motorizados, eles são incluídos também na Tarifa. Então, a partir da Santa Marina e nas praias, você vai usar caiaque, stand-up, snorkel, tudo isso sem custo adicional. E uma outra coisa interessante que muita gente fala, mas quando o cliente pensa em Tariti, ele pensa em ficar num banho da louça sobre as águas. Ou, mas ele vai ficar só um dia em Bora Bora, só um dia em Moreia. E a Paul Gauguin oferece overnights nas ilhas. Então, você, em vários roteiros, ela chega a ficar três noites em Bora Bora, em várias duas noites em Bora Bora, para você ter realmente tempo de aproveitar essas ilhas com mais destaque. E também tem a opção de, nessas noites de overnight, o cliente ir dormir num bangalô sobre as águas, passar um dia num bangalô sobre as águas. Vale bastante a pena para quem tem pouco tempo. E para quem tem um pouco mais de tempo, disponibilidade, a gente recomenda muito fazer um pré e um pós, combinando com o roteiro, incluindo aí duas, três noites no bangalô sobre as águas, para começar ou para terminar a viagem, que fica a combinação perfeita. Você experimenta tudo o que há de melhor na Polinésia, no Tariti. Falando em custo-benefício, Manuela, a gente tem que mostrar que o Tariti em si é caro quando você faz um programa terrestre. Por quê? Porque tudo é importado. A Perrier vem da França, a água Perrier. Então, é cara. E você, estando a bordo do Narvi como Paul Gauguin, está tudo incluído. Então, você... E a vantagem é pagar em dólares, né? E não em euros. Então, definitivamente, Tariti, Paul Gauguin. Sem dúvida. A gente já fez várias vezes comparações ajudando agências parceiras nossas para mostrar a diferença de um roteiro terrestre e um roteiro no Paul Gauguin. Ele tem tarifas bem atrativas, comparando com hotéis que teriam o mesmo padrão. Você tem toda a locomoção já incluída, todas as bebidas, todas as refeições incluídas. Fica realmente... O custo-benefício é muito melhor. Então, contem com a nossa ajuda para ajudar a montar isso para o cliente de vocês, enfim. Ajudá-los a entender essas diferenças. Aí, um pouco das atividades. Então, nessa foto anterior, tinha uma pessoa fazendo o Norkel, aqui um stand-up e um mergulho com cilindro. As atividades são muito variadas. Você tem, desde clientes com mais idade, com uma dificuldade de locomoção que vão e ficam no barco e desembarcam nas praias e fazem uma viagem bem mais tranquila. Quanto clientes superativos que fazem trackings nas montanhas que são maravilhosas e mergulhos, e stand-up, e caiaque. Então, você consegue atender públicos bem diferentes. É um produto perfeito também para a lua de mel, para a família, porque tem muita coisa para as crianças também. E é um paraíso, né, gente? Essa foto, acho que diz mais do que qualquer coisa que a gente possa dizer com uma foto dessa está dita. A Manuela mencionou famílias. acho que devemos assinalar que a Pogogã tem um programa especial para crianças, com foco em preservação dos mares, de meio ambiente, com palestras, com programação especial para as crianças. Eu acho que isso é muito interessante. Cada vez mais temos famílias viajando para o Taiti. Sim, e isso, gente, é importante dizer que não acontece o ano todo, tá? São algumas saídas, sempre nos meses de férias, né? Então, por exemplo, janeiro, curto o matê, final de julho, agosto também. E são as férias nos Estados Unidos, Europa, né? Então, é isso mesmo. Exatamente. aí, um pouco das atividades em terras, as opções, aí você veja aqui, vê um catamarã, mergulho para ver as tartarugas, né? Tem muita atividade, vocês vão ver que essas montanhas são bem, tem trekkings, então quem quiser, por mais que a gente quiser subir nessas montanhas, é muito legal. Mas eu fico com esse jipe 4x4, viu, Manu? Você pode fazer o trekking, e eu vou de jipe, tá? Tá certo. Atividades para conhecer as ilhas, a cultura também, isso é uma coisa muito importante, não é só um paraíso de belezas naturais, né? O povo é muito acolhedor, é uma cultura muito interessante. Nas marquesas, você tem toda a coisa das tatuagens maori, a cultura maori que é muito forte, você tem a questão das ostras, das pérolas. Pérola negra. Exatamente, as pérolas negras que são bem típicas dessa região. A palmilha da Polinésia. Ah, é verdade, a palmilha, mas eu queria falar da pérola negra, acho que é por isso que minha esposa está querendo falar. Ela quer que eu compre para ela um coral, um colar de pérolas negras, certamente. Entendi. O que é interessante, equipe de hosts, entretenimento, eles são todos da Polinésia. Então, o que eu acho interessante é que você, o tempo todo, sabe e sente que você está na Polinésia. Não tem uma... você não tem aquela coisa tão internacional que você poderia estar em qualquer lugar do mundo. Não, você está na Polinésia, tudo é direcionado para isso, né? Então, vale bastante a pena esse mergulho na cultura da Polinésia. Eles são muito amáveis, muito receptivos. receptivos, os feedbacks que a gente tem de serviço são, assim, sempre os melhores, porque realmente eles são... É uma coisa do povo, não só do Pogogã, que tem um serviço treinamento e tudo, mas é uma coisa do povo. Polinésia. Vocês acabaram de ver uma imagem de renovação de votos, tá? É como se fosse o segundo casamento na sua vida. E por que não no Tariti? É perfeito para casais em Odinéu, comemorações, né? Acho que é o destino de sonhos aí de muitos casais e eles têm algumas alternativas de atividades, de celebrações para casais que quiserem renovar votos ou até mesmo casar. Ou mesmo casar. É um pacote especial que você pode comprar, inclui, inclusive, pétalas de rosa na cama da sua suíte. Verdade. Bastante espaço externo, tudo que é interno, muito vidro, de novo, eles querem que você não esqueça que você está no Pai Ti. Então, vocês podem ver toda essa parte de vidro aqui, toda a volta, ela é de vidro, restaurante, muito espaço externo para você realmente estar o tempo todo em contato com a natureza, aproveitando esse paraíso. tem cabines com varanda, vocês vão ver aqui, essa é uma varanda de uma das cabines, no final de tarde, tomar uma champanhe na sua varanda, vendo o barco saindo, navegando, é uma delícia, realmente uma experiência muito especial. de novo, a gente falando do melhor custo-benefício com serviço de luxo, quando a gente falar de custo, a gente não adianta a gente comparar o custo de um barco que tem esse nível de sofisticação, um chefe com estrela michelã que assina o cardápio de um dos restaurantes, equipe treinada para dar um atendimento realmente sofisticado, com hotéis mais simples, a gente tem que comparar serviço de luxo com serviço de luxo. E esse sorriso espontâneo desse garçom mostra muito bem qual é o clima à volta do povo, o lugar? Áreas exclusivas, a companhia ela tem duas ilhas, uma praia numa ilha e uma outra ilha que são exclusivas da porruga. Então, ali vão estar só os clientes, os hóspedes do barco. Isso é uma coisa espetacular, porque realmente você não ter outras pessoas, você não ter aquela movimentação toda, é muito especial. E a companhia se preocupa com isso, coloca os brinquedos de esportes aquáticos nessas praias, os clientes aproveitarem, fazem atividades, fazem... Serviço de bar. Exatamente. Então, é bastante especial ter essas áreas exclusivas. Sempre com atendimento das Google Nets. é verdade, eles chamam de Google Nets. É ótimo. Aí é um motu Mahana, que é um desses motus que são essas trilhotas, que é exclusiva da Pologã. Aí, drinks na água. Então, todo mundo na praia, curtindo, e eles fazem esse bar flutuante, que é uma coisa super especial. Aí, a população, ela é... Tem bastante gente da Polinésia, mas ela é internacional, tem gente de vários lugares do mundo. Língua oficial a bordo é inglês, então, é importante ter atenção a isso, o cliente precisa conseguir pelo menos se comunicar, ele não precisa ser totalmente fluente, normalmente tem alguém que fale espanhol, português é um pouco mais difícil, mas é importante preparar o cliente para ter essa expectativa. Mas brasileiro não tem problema, eu vou lembrar vocês que lá viramente, nós fazíamos cruzeiro para a Grécia, e a tripulação, porque era grega, e a gente adorava se comunicar de qualquer forma, brasileiro se comunica sempre, em qualquer lugar do mundo. Tem que ser um brasileiro disposto a se comunicar, em qualquer língua, mímica, etc. O serviço excepcional, sempre, uma coisa interessante é que tem uma certa informalidade, você não tem aquela obrigatoriedade de usar termo e gravata, por exemplo, esse etoal é o restaurante mais sofisticado, aqui vocês estão vendo os homens de blazer, não é uma coisa obrigatória, a gente recomenda sempre levar um blazer para os homens, não precisa se terem gravata, para as mulheres é sempre mais fácil. Eu sempre digo que gravata agora é proibido, se você subir com a gravata a volta, a tripulação fica essa gravata e joga no mar. nem todos, nem todos, nem todos, mas na proibido pode ser gravata tranquilamente, acho que ninguém quer levar uma gravata para um paraíso tropical desse, né? Isso, recomenda um blazer para um dia que tem alguma coisa especial, mas tem um clima mais formal, não tem essa obrigatoriedade de noite de gala e essas coisas. O La Veranda, que é o restaurante que é mais usado, onde são servidas todas as refeições, todo com vista, gastronomia, ela é ótima, ela tem toda a infância francesa com todos os itens tropicais, frescos da Polinésia. Você falou dos vidros e aí é realmente essa ideia de você mesmo jantando, almoçando, você está, você vê que você está na Polinésia, você faz parte da paisagem. Exatamente. Aí é o grill, como vários navios, eles têm um clorante mais informal, onde eles servem frialhados, saladas, coisas mais rápidas. Aí um pouquinho das suítes, a maior suíte, ela tem entre 50 e 54 metros quadrados, uma owner suite, vamos ver o tamanho da varanda dela aqui, olha que maravilha, uma suíte bem confortável. Aí tem a grande suíte, 40 metros, aí a gente vai para a varanda categoria A, que ela é um pouco maior, 33 metros, a varanda categoria B, 28 metros, aqui a gente está com cabines do tamanho das companhias de luxo que fazem muito tudo, né, então, isso realmente está no mesmo padrão aí, e aí a gente vem para as cabines um pouco menores, que é a balcony C e D, tem 22 metros quadrados, que ainda é um tamanho bem confortável, bem bacana, e com a varanda, que faz toda a diferença num lugar como esse, e aí tem a categoria E e F, que são as janelas e as escotilhas, que é a portfól, né, que vamos ver aqui. Mas, na verdade, uma grande, a escotilha, não é que é a escotilha redondinha, veja que é, embora seja redonda, é ampla, né, a gente tem duas categorias de quartos com janelas, uma delas, que é a categoria E, você tem um janelão retangular, que eu estou apontando aqui com o mouse, né, e na categoria F, que é a categoria mais básica, mais barata, inclusive, são duas escotilhas daquelas redondas, né, eu confesso que eu acho um crime um cliente ficar numa cabine com duas escotilhas num destino desse, a diferença de preço da escotilha pra janela e da janela pra varanda, a diferença é muito pequena, então a gente recomenda muito que a gente, que vocês, como consultores e agentes de viagem, recomendem pro cliente que ele fique numa cabine com varanda, porque faz toda a diferença numa viagem como essa. Aí um pouquinho de roteiros, né, sete noites nas Ilhas da Sociedade, incluindo o Taiti Iti, que é uma ilha pequena do lado do Taiti, que é uma inclusão nova na companhia, até no passado eles não faziam o Taiti Iti. Aí um pouco das fotos, pra vocês terem uma ideia. 10 noites fazendo Ilhas da Sociedade Itoamotu, Itoamotu são aquelas que estavam, assim, mais ao nordeste dessas ilhas, que eu mostrei no início naquele mapa. Marquesas, que aí é uma região de cultura maori muito forte, norte, né, foi aí que o Pogogã morou, né, durante bastante tempo. Aí vem os roteiros que incluem outras ilhas, então aqui inclui Fiji e Tonga. Aqui já fazendo Fiji e Bali, aí já são 16 noites, então é um pouco mais mais longo e uma coisa interessante, a companhia, ela oferece, ela parte de um grupo aí que tem alguns hotéis parceiros e você consegue, a gente consegue oferecer pro seu cliente pré-pós-cruzeiro, aumentar a estada ou colocar uma noite no meio desse roteiro mais longo, enfim, existem alternativas pra isso. Então, fiquem com isso em mente pra quando o seu cliente pedir algo, a gente consegue oferecer coisas bem diferentes com relação a isso. E aí a nossa grande novidade, não é? Os nossos dois queridos barcos com estilo francês, né, a Ronan, que é uma companhia francesa, bandeira francesa e a Pogogã, que é da Polinésia francesa, elas estão se juntando, a gente foi informado disso há duas semanas, eu acredito, é uma informação fresquinha, a gente ainda não tem detalhes de como isso vai se dar, a Bonan, ela adquiriu a Pogogã, então, o Pogogã, ele vai fazer parte agora da Pogogã, a gente está esperando detalhes, a princípio, não muda nada, a gente continua trabalhando os dois da mesma forma, e qualquer novidade, assim que a gente tiver informações oficiais, que eu acredito que vai ter no início do próximo ano, a gente vai fazer um novo treinamento e contar todas essas novidades para vocês. Mas, certamente, é uma grande novidade, a Pogogã, e como todos sabem, é uma companhia francesa, de fato, francesa, com muita, muito, pouco nos destinos, e a decoração muito chique, etc., e provavelmente, eu diria, eu vou antecipar, que o Pogogão vai passar por uma revitalização dentro da linha da Pogogão. Certamente. Então, essa é a grande novidade, é sempre um prazer falar de Taiti de Pogogão, é um produto que a gente gosta muito, que a gente tem muito apoio, a equipe de Seattle, que cuida de reservas, de revenue, está sempre muito próxima a nós. Então, contem com a gente, a gente tem feito um esforço, falado com muita gente do mercado, para a gente pressionar para ter mais voos para a Polinésia Francesa, porque é o que dificulta realmente. Boas, exatamente isso, antes do final, para o fato. A gente já falou que o acesso mais confortável, tranquilo, e que é como combinar a estada na Califórnia com os voos de Los Angeles para Papi. A própria companhia Pogogão tem uma negociação com a EAC Caritinui, que é a companhia aérea do Taiti, e oferece voos já combinados por trás lados e na volta por causa de horário de voos, dando um day use, uma permanência durante o dia no hotel antes de retornar ao aeroporto e voltar para Los Angeles. A outra alternativa é vocês que tirem aqui a passagem com a American Airlines se a ETA Intinui, e aí a grande novidade que eu saiba ainda está válida é que a ETA Intinui para jovens com menos de 17 anos não cobra a passagem de Los Angeles para Papi e Ida e Volta, isso para estimular a viagem de famílias. Essa promoção é uma promoção da Pogulgan ela só é válida para a emissão de bilhetes aéreos em parceria com a Pogulgan então é comprar combinado o cruzeiro com o aéreo hoje no Brasil desde 2017 a ETA Intinui entrou no Brasil então é possível emitir o bilhete em colchair quem está perto de São Paulo sul sudeste no centro do Brasil vale bastante a pena voo direto para Los Angeles Los Angeles Papite as tarifas elas costumam valer mais a pena também fazendo essa emissão casada e aí a gente emite aqui no Brasil vocês emitem com o consolidador de preferência e eventualmente já aconteceu de a tarifa valer mais a pena comprar só o voo dos Estados Unidos e a gente pede para a Pogogan esse trecho Los Angeles Papite Los Angeles separadamente isso vai depender sempre não existe um padrão a gente tem que caso a caso verificar em parceria com vocês a melhor alternativa passar os preços comparar para vocês tomarem essa decisão junto com os clientes de vocês tá bom então muitíssimo obrigada eu vou olhar aqui tem algumas perguntas vamos ver aqui eu passei um pouquinho do meu tempo peço desculpa a gente tinha prometido fazer em 30 minutos mas passou um pouquinho olha tem uma pessoa comentando Ponan e Pogoggan casamento perfeito a gente concorda super vamos ver aqui tem uma pergunta sobre os estabilizadores sobre ser pequeno forte isso é uma coisa que eu falo sempre nos meus treinamentos muita gente fala mas o barco pequeno balança na verdade o que vai fazer ele balançar é uma coisa as condições de tempo que são impossíveis de prever com muita antecedência claro que existem coisas a ser feitas na hora que o capitão toma decisões e cuida disso mas os estabilizadores para um barco pequeno muitas vezes eles são mais bem aproveitados do que num barco grande você tem uma um estabilizador que aguentaria um barco muito maior então e nessa região ainda tem a questão de que o mar é tranquilo você não tem um mar mexido ou ventos que são muito então é uma navegação bem tranquila aqui sem furacão sem quilômetro exatamente falando de novo aqui de criança crianças são aceitas são bem-vindas no período de férias você tem atividades exclusivas para as crianças em várias saídas que a gente passa para vocês e no geral as crianças são bem-vindas mas é importante dizer que não é como um grande navio onde você tem um kids club que vai largar a criança a ideia é a criança curtir a viagem junto com os pais junto com todo mundo fazendo as atividades eles são muito receptivos muito cuidadosos muito amados com as crianças se preocupam com detalhes mas isso não vai não é um kids club não é uma babá à disposição enfim é outra proposta tem uma pergunta legal aqui sobre casamentos se eles fazem casamentos a bordo sim eles fazem casamentos a bordo eles fazem celebrações de renovação de votos enfim tem uma lua de mel tudo isso existem pacotes que a companhia oferece para essas essas atividades e custa isso isso tem valor a parte então é importante dizer que sim eles fazem é possível mas isso não está incluído na tarifa isso e aí inclui a celebração pelo comandante do navio inclui champanhe uma foto especial enfim as flores que eu já disse e tudo ornamentado e realmente a tripulação fazendo uma festa junto de casamento a bordo exatamente tem uma pergunta do porquê é mais barato então acho que é legal a gente voltar nesse tema que é um tema bem importante quando a gente reserva para um cliente uma viagem terrestre de 10 dias no Tai Chi os hotéis eles não custam barato você paga todas as refeições a parte muitos hotéis não incluem nem o café da manhã uma água um refrigerante uma taça de vinho tudo é cobrado à parte e as coisas tem um valor alto é difícil as coisas chegarem até lá eles tem uma preocupação com qualidade então as coisas são de qualidade e tem um valor alto então uma água pode custar 10 euros 12 euros quando a gente fala da Pogugan você tem um serviço de alto padrão a gente recomenda muito uma cabine com varanda com gastronomia super sofisticada quem cuida do cardápio do Eitoal é um chefe francês estrelado você tem todas as bebidas incluídas então águas refrigerantes sucos chás cafés cervejas whisky vinho drinks no geral então isso tudo incluído quando a gente coloca no papel essa comparação vale muito mais a pena fazer o Pogugan do que o terrestre é sem falar na locomoção entre as ilhas e no caso você está o teu hotel que leva para as diversas ilhas as melhores e o Tantiga e se você fizer isso por terra ou diferente é mais um custo adicional exatamente então você tem essa vantagem de custo e tem a vantagem da locomoção em si porque você ficar dois, três dias em cada ilha e ir trocando e faz mala desfaz mala pega um trânsito pega um barco pega um avião é incômodo você acaba não descansando então realmente a gente recomenda muito que faça um Pogugan vale a pena fazer ele combinado sim com duas, três, um bangalô sobre as águas antes ou depois da viagem para ter essa experiência de fazer o bangalô sobre as águas que é uma coisa bastante especial mas sempre a melhor forma de conhecer o Tai Chi de conhecer as ilhas é sem dúvida fazendo um Pogugan então é isso muitíssimo obrigada pela atenção pelo tempo de todos vocês logo a gente vai fazer mais um com todas as novidades aí do casamento perfeito Pogugan e contem com a gente e falem desse destino para os clientes com essa coisa dos voos diminuiu um pouco a procura mas vamos falar disso para os clientes vamos mostrar que é possível que é possível por Los Angeles ou mesmo por Santiago vale muito a pena é um paraíso eu morro de vontade de ir é um dos meus destinos dos sonhos e eu espero que nesses 40 minutos a gente tenha conseguido deixar isso nos sonhos de vocês também e finalizando contem sempre com o apoio e atendimento da nossa super equipe Qualituz sim contem conosco equipe comercial equipe de atendimento todo mundo à disposição de vocês muito obrigada até a próxima e um ótimo dia exatamente bom dia para todo mundo e malvulhu não então até a próxima a próxima Obrigado.